Nos Caminhos do Senhor Livro de Cônigo Walter é lançado em Machado durante o evento que homenageou o autor que foi pároco na cidade por mais de 50 anos. A cidade de Machado está marcada pela presença de um homem que se dedicou à Igreja Católica e esteve à frente em ações e realizações durante 50 anos na cidade. E toda esta história agora pode ser recordada através de um livro lançado na cidade. O que eu destacaria com mais importância também é o seu trabalho religioso dentro da paróquia em Machado. Você sabe que hoje o mundo vive um aspecto muito científico, muito de mercado e, no entanto, a paróquia de Machado tem um espírito religioso muito grande e eu acho que é graças ao trabalho de fé, de amor a Deus e de amor ao próximo que ele desenvolveu aqui na paróquia. Para o lançamento do livro, o autor Cônigo Walter foi agraciado com muitas homenagens. Banda de música, terno de Congo e também das centenas de pessoas que foram participar do evento na Casa da Cultura da Cidade. A Casa da Cultura de Machado foi o local escolhido para o lançamento do livro de Cônigo Walter. Este livro que conta a história do sacerdócio de Cônigo Walter durante os 50 anos de atuação em Machado e mais as memórias de suas atividades durante todo esse período. Ele, como autor da obra, gostaria que o livro abrangesse a história da cidade de Machado, a sua história pessoal, a vida que ele teve totalmente dedicada à cidade de Machado, na paróquia Sagrada Família e Santo Antônio. E esse livro também consta de mensagens, reflexões, partilha e vida. Após a recepção em um auditório lotado, onde recebeu mais homenagens, Cônigo Walter, apesar de seus 88 anos de idade, esteve à frente de uma sessão de autógrafos muito concorrida. Olha, eu me sinto assim, realizado, porque trabalhei nisso há uns dois anos, coletando retalhos da vida, da minha vida, e fechando tudo nesse livro que hoje estamos entregando à nossa comunidade. Legenda Adriana Zanotto